Deus tem resposta para o teu coração neste momento, Deus tem uma palavra forte para você, olhe para mim, você não chegou aqui em vão, você não chegou aqui por acaso, Deus quer falar com você e você não vai sair como você entrou, já quero ministrar para você o que Deus falou no meu coração, te darei um sinal, confirmando uma grande bênção e o fim dessa aprovação que você está passando tanto tempo, que parece que não tem mais jeito, que parece que não tem mais saída, que parece que você está no limite, Deus falava no meu coração, se dá, alguém está passando uma aprovação muito grande, muitas vezes ela fica até perguntando, o que será que eu fiz para passar por isso? Muitas vezes ela fica pensando e ela fica falando comigo, ela fica orando, Deus está falando com alguém, ela fica perguntando, Deus, o que é que eu fiz? o que é que eu fiz para passar por isso? o que é que eu fiz para essa porta se fechar? o que é que eu fiz para essa enfermidade chegar? o que é que eu fiz? Deus fala assim para você, você não fez nada, você não fez nada de errado, descansa teu coração, eu estou no comando, no controle de tudo, e eu vou te tirar dessa situação, vou te tirar dessa aprovação, Eclesiastes fala aqui, há tempo para todas as coisas, tempo para chorar, tempo para sorrir, mas há um Deus dono do tempo, há um Deus que pode todas as coisas, há um Deus de cura, há um Deus de porta aberta, há um Deus de milagre, há um Deus de transformação, há tempo para todas as coisas, o tempo de chorar está acabando na tua vida, está chegando o tempo de sorrir, o tempo de enfermidade está acabando, está chegando o tempo de cura, e essa aprovação já está com os dias contado, essa aprovação de enfermidade está com os dias contado, essa aprovação de porta já está contado, olha só, você tem falado para Deus Senhor, mostra para mim o que eu estou fazendo, que está acontecendo tudo errado na minha vida, Ele fala para você, há tempo para todas as coisas, há tempo de cura, oh, aleluia, há tempo de prosperidade, há tempo de felicidade, há tempo de transformação, está chegando na tua vida, queridos, a palavra de Deus fala que alguém passou por um tempo de provação na mão, um homem importante, a Bíblia fala que ele estava com lepra, não podia contar para ninguém aquele tempo, se alguém estivesse com lepra, ele se afastava, porque eles tinham muito medo dessa doença, e ele era um homem importante ali, com essa enfermidade, mas a Bíblia fala que dentro da casa dele, tinha alguém de Deus, uma menina que era serva, e ela foi o sinal de Deus na vida dele, e Deus fala assim para você, o sinal vai chegar na tua vida, vou colocar alguém na tua vida, e vai te dar um sinal de uma saída, de uma resposta, vai vir uma luz na tua vida, e aquela menina foi a luz na vida dele, e ela falou, você vai procurar ele ser um homem de Deus, e ele vai fazer algo por você, e ele foi, ele obedeceu o sinal, ele prestou atenção no sinal, preste atenção no sinal, e chegando até Eliseu, Eliseu mandou uma mensagem para ele, falou, mergulha sete vezes no Rio Jordão, e na manasso, e na manasso, e anda lá, Deus vai te orientar em tudo, olha para mim, Deus vai te dar um sinal orientando tudo, onde você deve ir, o que você deve fazer, e o milagre vai acontecer, a resposta vai acontecer, queridos, e ele foi, mergulhou sete vezes, e a Bíblia fala que um grande milagre aconteceu, ele ficou curado, quero ler para você, que está escrito em 2 Reis, no 5, nós vamos ler a partir do 14, então desceu, mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado, queridos, o milagre aconteceu na vida dele, e o milagre vai acontecer na tua vida, o sinal vai aparecer, Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus fala assim para você, aquilo que os médicos não podem fazer, eu vou enviar um sinal para você, e vou te mostrar assim que existe cura, aquilo que os homens na terra não podem fazer, eu vou mostrar um sinal dessa porta se abrindo, aquilo que ninguém pode fazer, e para o trabalho espiritual, vou mandar alguém, te dando uma luz, uma saída, creia nessa palavra, nesse dia, qual os comentários, eu creio que Deus está vindo um sinal, vai me dar uma luz, uma saída, e eu vou voltar para testemunhar o grande milagre, Deus abençoe.